Olá meus amigos, bem-vindo ao canal do Pardal ou Borracheiro. Hoje eu vou passar para vocês tudo sobre um pneu remolde, que me perguntam sobre qualidade, se é bom, se não é. Então eu vou mostrar para vocês a forma que é fabricado e as normas de segurança. O pneu remolde é feito de um pneu que rodou em torno de 80% a 90%. A fábrica vai analisar a parte de cima, se não está soltando arame, se está perfeito, se não tem cortes na lateral ou bolhas. Vai verificar o talão, se o talão está perfeito e também se não tem excessos de consertos. Olhando isso estando perfeito, o que eles vão fazer? Eles vão raspar essa parte de cima e as laterais e é colocado dentro de uma máquina, colocado uma nova camada de borracha e fica assim. Aí agora vamos olhar a parte de segurança que me perguntam, qual é o bom e qual que não é. Então vocês procurem comprar o que tem o DOT, que seria esses quatro números, o 17 e 21. Os dois primeiros equivalem às semanas, décima, sétima semana que ele foi fabricado. E o 21, ano 2021. O selo do Inmetro, que ele é testado e aprovado tecnicamente, que pode ser vendido sem correr riscos ao consumidor. E também o CNPJ, que prova que é uma firma regularizada. Então, um pneu remolde, ele roda em torno de 50% a 60% de um pneu novo. E aí cabe você verificar se para você serve o novo ou seria o remoldado, né? Então, me pergunta outra coisa, e o que não tem o Inmetro? Então, o que não tem o Inmetro, não é que ele não tenha as normas necessárias para fazer, porém, ele pode ter qualidade. Pode ser que a firma ainda não conseguiu junto ao Inmetro a documentação para que tenha o selo deles, né? Então, fica aí a dica. Qualquer coisa que precisarem, se inscrevam no meu canal, deixem aquele like e tudo o que vocês precisarem, deixem nos comentários. Até os próximos vídeos. Um abraço!